Estamos de volta Estamos de volta Agora com o convidado Vamos passar um pouquinho do horário Mas quem tá aí vai ouvir boa música Porque agora tem um convidado do Léo Um grande amigo meu, Stancari Está aqui aí, Stancari, beleza? Beleza Stancari tocou em algum lugar, Stancari? Você tinha alguma... Você tocou em alguma casa? Você fazia festinha de garagem? Fazia festinha de garagem Cheguei a tocar aqui no Titanic Night Club Ó, louco Night Club? Você lembra, né, menina? Eu nunca fui nesse negócio, não Eu te confundi, menina Onde é o Titanic? Afundou? Logo aqui, ali perto do metrô Cangaíba Ah, Titanic Dance Party É, era lá Esse já afundou, hein? Esse já afundou Depois fiquei também como residente lá no Hertz Que era o bar ali do Massivo, né? Ao lado do Massivo ali Tocando um pouquinho de tribal ali Pra galera alternativa Isso Bacana, hein? É, isso aí Bom, pra quem não sabe, Stancari é um dos residentes aqui do canal Ele toca de sábado no Friends Off E ele que deu a oportunidade de eu começar a tocar aqui no canal DJ Ele cedeu um espaço, né? Pra gente Espaço pra gente E eu comecei a brincar ali no Friends Off E hoje tô aqui com esse Tofa aqui Eu não DJ Willinha Fazendo o programa Revival Então eu trouxe esse grande amigo meu aqui Ele vai fazer um setzinho aqui de Anos 2000, né, Stancari? Por aí Vambora, vamos de música então Chega de fala, vamos lá Vai lá, Stancari, manda ver Revival, canal DJ Vambora, Vambora, Vambora Vambora, Vambora Vambora, Vambora, Vambora Vambora, 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 V Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri All the days I tried to sleep Pushed away the troubles around me Did not see, I fell too deep Keep control of me Try to keep the frequency Keep control of me Try to keep the frequency I know something new has moved into my life An essential missing part Takes control of my past addiction And reanimates my heart Keep control of me Try to keep the frequency Keep control of me Try to keep the frequency Keep control of me Take care of me Se inscreva no canal. 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 This is my planet. E aí 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 A E aí Tchau! 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 Uhul! Uhul! Vou entrar, vou entrar! E aí, Léo? Quem foi esse cara que tocou aí? Você viu isso? O DJ estancar e arregaçando aqui nos anos 2000. Apesar que o asilo da Bez é final dos anos 90, é isso? Tocou que década! Tocou que década! Não lembra também? 2000 mesmo! No começo de 2000, né? Opa! 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 Tom Hopkins está aqui! Aqui, na frente! É! 2000! É, 2000, é Dell Records! É! É Dell! É Pucadilho! Foi mesmo! Show de bola! Bacana! Tocava isso na época lá! Também, também! Tocava um pouco disso, mas o forte mesmo era os tribal, né? Maravilha! Tentinha, né? É, brasileira, né? Que legal! Estancari! Estancari aqui! Ligadaço! Hoje é aniversário do Léo Bayer, a festa está começando ainda! É, a festa continua! Festa continua! Grande prazer aí! Obrigado, Léo! Valeu, Estancari! Valeu! Valeu! Obrigado por... Valeu! Obrigado por comparecer aqui no Rio! Vai, morra! É isso aí! O... Bom, o Marcelão vai começar aqui um... Um... Flashback! Nós vamos fazer um... DJ's Party ou... Back to Back? O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um DJ's Party agora, hein? Bora! Os DJ's que estão agora, que é o negócio da novidade! Agora que chegou a hora do presente! É isso aí! Vamos colocar um disco Serato ali! Totalmente não improvisa agora, hein? E agora é o seguinte, o Marcelão... Convidado número DJ Kunta... Ali! Cadê o Marcelão? O Marcelão! Chama o Marcelão! 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 Foge não, pô! Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um comercialzinho rapidinho, Del? Isso! E aí a gente já volta... Faz o seguinte... Fica aí, Marcelão! A gente já volta com o Marcelão aqui... Todo mundo pronto... Tom Hopkins... É... Thunder Tofa... Todo mundo tá aqui fora... Vamos fazer um... DJ Christian Pinheiro... Christian... E Domix... E Domix... Isso aí! Estamos aqui... Daqui a pouquinho a gente volta pra fazer agora... A festa... E vamos discotecar... É isso aí! O aniversário de Léo Bayer! E uma prévia do Sexta Flash! Oi! Ó... BOOM! Tchau! Tchau!